Pacientes com transtorno do espectro da esquizofrenia e com transtorno bipolar podem se beneficiar do tratamento com antipsicóticos, mas também sofrem efeitos colaterais que podem até influenciar o prognóstico. A hiperprolactinemia é um efeito colateral comum dos antipsicóticos. Ela está relacionada ao bloqueio dos receptores de dopamina na via dopaminérgica túbero-infundibular e ocorre em cerca de 70% desses pacientes. As consequências mais estudadas da hiperprolactinemia são amenorréia, galactorréia e disfunção sexual. A maioria das diretrizes clínicas recomendam que apenas a hiperprolactinemia sintomática induzida por antipsicóticos precisa ser tratada, mas a hiperprolactinemia não sintomática também atrai atenção clínica devido aos seus resultados a longo prazo. A prolactina, um hormônio pleutrópico que é secretado na circulação e atua em uma ampla gama de tecidos, envolve uma vasta cadeia de funções fisiológicas como a ação do sistema imune, funcionamento reprodutivo e efeito metabólico. Várias estratégias farmacológicas podem melhorar a hiperprolactinemia induzida por antipsicóticos, como adicionar hipiprazol adjuvante, mudar para outro antipsicótico com risco baixo de aumentar a prolactina, por exemplo, aripiprazol, ketiapina, clozapina, brexpiprazol, adicionar agonistas da dopamina, por exemplo, cabergolina, bromocriptina, adicionar metformina ou administrar altas doses de vitamina B6. Há sempre um receio de piora da psicose quando pensamos em trocar de antipsicótico ou em adicionar um agonista da dopamina. Esse trabalho procurou as evidências mais recentes sobre os medicamentos redutores da prolactina. Os autores realizaram a meta-análise de rede para resumir as revidências e aplicaram estruturas de avaliação e desenvolvimento e classificação de recomendações para avaliar a certeza das evidências, categorizar as intervenções e apresentar os resultados. A seguir, acompanhe os resultados. A busca identificou 31 estudos com um total de 1.999 participantes que foram incluídos na meta-análise de rede. Quando a prolactina estava abaixo de 50, nenhuma das opções de tratamento foi significativamente melhor do que o placebo. No entanto, a aripiprazol adjuvante em dose de pelo menos 5mg foi associado à diminuição significativa da prolactina. A mudança do antipsicótico em uso para o aripiprazol e a vitamina B6 adjuvante também foram associadas a uma diminuição significativa da prolactina induzida por antipsicóticos entre pacientes com níveis superiores a 50 nmg por ml. Quanto à certeza de evidências, vitamina B6 adjuvante foi considerada moderada, enquanto que a aripiprazol adjuvante teve nível de evidência alto. Aplausos 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 Aplausos